Nós estamos aqui mais uma vez Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Tudo isso que está acontecendo aqui é permissão de Deus Permissão de Deus neste lugar Eu quero agradecer a Debal por esta oportunidade, este convite Ao nosso prefeito, Dr. Francisco Muito obrigado, ao nosso capitão, que Deus abençoe Ao meu major meca, que Deus abençoe Ao meu doutor, delegado, que Deus abençoe o Senhor Ao meu coronel padeira, que Deus abençoe Ao meu ocultor, que Deus abençoe grandemente E eu quero que eu peça a atenção, pode soltar Mas eu vou estar falando mais um pouquinho Se você souber, cante comigo Se o Senhor me der, me der aqui, por favor Compartilhe com vocês este momento aqui Porque é pela glória de Deus Quem sabe canta, escudo O Senhor é o nosso estudo Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Mas foi bem Pois meu doido é tua vida Chegou Eu nunca me dançarei Posso ouvir a tua voz Teve só se tu puder Ele me tira dessa cor E me leva até o céu De colorado De colorado Chave todo De terremoto Eu nunca me dançarei 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 É tudo, é tudo para o Senhor